Blue Space Blue Space A talentosa, sensual, bonita, causa... não Silvete Moutila A plancha Eu senti um despeito na sua voz Estou falando com você, filho Comigo? Sei Não, repito... Despeito na sua voz Isso aí é piada interna Não é um trabalho de piada interna nem... Nem serva Entendeu? Não posso fazer nada se eu te incomodo Viar? Viar com você Oi? Mas você é a dona bicha Entendeu? Olha aí, você tá me grita hoje Sempre Não, só um... Quem acha que eu estou Gente, vou me entender de você Bonita sempre, vou aplaudir agora Chora, piada Tá bom E quem... Pior é que eu nem me maquiei Não Quem fez a maquiagem? Doutor Fitz É beleza, gente Não sei Várias pessoas da moda Cabelerias Matadores Oi? Eu vi um vídeo seu lá na turma No momento de sua salada Tem que ir Fitness É Fitness Não E a academia Faz seis meses sem ouro com o que Você já falou? Não 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 João? E você? Sim! Essa tá vazando. O que é isso? Ah, mentira! Vamos aplaudir, tá? Deixa eu falar uma coisa. Abaixa um pouco o meu livro. Eu que dei esse vestido para a Itália, na época que eu dei esse vestido, esse Mickey tava triste. Eles piquem. Eu coloquei esse vestido, a Itália e a Itália tá passeio, ó. Porra! Ai, já faz um ano mesmo, eu não senti ele de cara. Ela põe ele. Eu não sou vinha, gente. Faz um pouquinho, ele vai cair a chapa, né? Tudo bem, irmão? Tá passando aqui por quê? Tudo bem, eu vim falar desse... Vossos... 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 Vamos aplaudir, gente. Ela veio falar do meu livro. Olha, eu quero ver se você é à toa. Se você consegue fazer com a vida. Tem pessoas finíssimas, de cuidar. É... Luciano tá aí ainda. Nuno é um amigo finíssimo, tá ótimo. Ó, Luciano lá em cima. Se eu conseguir vender um, eu não tenho alguma nota pro Luciano. Quem acha que ela deve vender pro próprio Luciano, e o próprio Luciano dá nota pra ela, dá uma aplaudinha agora! Eu vou fazer você subir lá em cima, enquanto eu continuo. Se você conseguir subir, lembra do livro e já tá saindo. É um livro psicografado. Você pode ver que ela tá assim, ó. Quando tem... No que não tiver, a gente já saiu o quê? Tem foto dela aqui, que ela foi presa. Boa vez! Ó, lindíssima! Tá cheio! Tá bom? Caralho! Vê o seu livro quando vai sair. Já saiu o livro? Já saiu o livro? Já saiu o livro? Já saiu. Olha, você vai subir lá em cima, a Luciano tá lá no segundo piso. Quanto dia você consegue subir até lá? Essa aqui é a gente. Saiu, vai lá então! E o Guzirinho agora? O Guzirinho chega até a sala. Vamos, né, gente? Alguém de fora, nós temos o CD do Herbert Pro, e temos convite da Matinê, que você vai ajudar pra alguém que está aqui na primeira vez aqui. Você é rapidinho! Um! Você é dois! Rapidinho! Você é três! Pronto! Pode subir, você tem que ter condições. Só pra mim, só tem que ter esprevo. É só subir, sua filha! Pode subir, gente, pela lateral. Rapidinho! A gente tem horário. Aqui a menina tá fazendo um teste pra conseguir subir lá fora. Ah, mentira! Tem que aproveitar desde tudo! Olha! A gente já sabe que um perde, né? E você? Você é quem? Daniel! 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 Leonardo! 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 Daniel! Daniel e... Deus! Capítulo 12, versículo 23. A gente já sabe quem vai ganhar, hein, gente! Você é da onde, Daniel? Dona Sul! Dona Sul! Capanguetão! Que é Dona Sul! Você lembra? Ah... Dona Sul! A gente fala de mamar! E você? Eu tô morando na verdade! Ah, você é do Rio! Mas tá morando agora o quê? É! Que bom, né? Que bom, né? É da Bahia! Eu não sou daqui! Ah, mas você é da Bahia! Ah, você é da Bahia! E você? E você? E barulhos! E você? Ativo! Oi? Ah, porque a gente fala o quê que você tem? Você pode ser um pi! Ah, é um pi! Que bom! É uma fudida! Mentira! Você? E você? E você? E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? Deixa eu ver! E você? Ah, uma besterrinha de doce! Ah, gente! Você é quem? E eu? E eu? Da Bahia, né? Mas dá onde? Dá Bahia? Dá pra você! E ele daqui de São Paulo? Tira! Fá culpa! Manda! Sem evangelho! E eu? E você? E eu? E eu? Que bom! Eu achei! Você trabalha com o quê? A menina não conseguiu suprir ainda? Não! Trabalha! Profissão! Já imaginava! Eu não comércio! Comércio! Mas fruta! Verdura! Deixa pra lá! E você? Modelo! 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 Só um pouquinho! Modelo! Modelo! E despeito de você sempre! E você que trabalha com o quê? Comércio de móveis! De móveis! Comércio de móveis! Adoro! Silvia de Sá! Quem acha que eu devo fazer uma cena de beijo com um sol no fininho? Você não conseguiu subir? Tá sendo fácil! Não tá sendo fácil! Vocês? Não vai dizer como é! Você? Ninguém me lembra que me derrubou pra ouvir! Obrigada! Obrigada! Sai daqui! Sai daqui! Ô! Mentira! Pai, pai, pai! Pai, pai! Pai, pai! Ixi, a chapa faleceu! Manda! Ela dá uma guitarra com a chapa abri e voltou! Estou vendo como usar corega! Vamos lá! Dependendo de você que vai ser o qual, prepara a regra de uma música romântica, mas o povo aqui vai é te dar uma cena de beijo! E vocês vão ficar ficando louco que ele sinta! Ki! 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 Me despeita é uma coisa que dói, né? Mas não acuda! Quem resolve, quem decide sou eu! Vitor chora nessa cena! O que vai ficar é? Olha quem vai fazer! Ele é o meu! Marocos, ele é você! Vinha para cá! Você é natural! Você tem descendente do quê? Livaneses! Livaneses! Ai, eu adoro o Líbano! Aqui perto da... Eu adoro o Líbano! Adoro! Já tem gente com as coisinhas de lá... perto da Política! Aqui você vira de frente, tira a mão do bolso Se você se afasta um pouquinho, só por causa da energia, viu o outro irmão? Ele veio Você que é o hétero, viu? Lembra que você é hétero? Ele parou Uma beleza bobinha, com a saca Olhava pro modelo Enfim, amígdalo Parou, já pegou pra chamaritana? E eu só lembro Olha pra mim, minha graça Você já pegou o desafio, ó, pegou no chão Gente, me imagina a buceta de você quando você tá no celular, umas três horas da manhã, passa o pereço e fica só Quem acha... Carroca, você tem emoção? Obrigado Vou perguntar pro modelo O modelo você tá namorado, sai casado, solteiro Você vai ver se você é solteiro E vai continuar Mas você é modelo de passarela ou fotográfico? Mas você é modelo de passarela ou fotográfico? 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 Ah, fotográfico Não, tá bem? Ô, Vitor Você já foi modelo? Não Não Nem você Meu amor, eu trabalhei vários anos pra nesse café Meu amor, eu também vou jogar quando eu ficar Você já foi Perfeitado em boa revista Eu não sei direito O jogo rural não tem mais Você, Vitor Você me tinha tanto como viadinho, né? Bora, professor Fora Bora Bora Quem? Bora Bora Você já não tá bem Matinho Vem tudo errado Oi, meu amor Tudo bem? Tudo bem Vem cá Por isso que você se usa uma coisa errada Bora Eu não entendi nada Você tá bem? Com essa nuvem, você tem 10 reais pra me emprestar? Tira aí do bolso, vamos ver Com 10 reais, rapidinho, fica sanorável Tira rapidinho uma moto e pule meu peito Eu não posso pegar em dinheiro Tá, um sequer Deixa eu só dar pra ele de pé Deixa eu ver A gente fala do próximo ano Vamos lá, gente Cada menino desse Vai pegar Oi Que foda, filha da puta Quem é? Eu não enxergo Essas bichas costas Fazer os amigos passar vergonha Pois não, o que foi? Ele não é brasileiro? Mul nämiros bitoso Gas Tem vocês, vamos aqui com o disco E compartilhar algumas подписora Com as curtas O Alguns foi �� 정 watch DO Olá 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 Hey, como é? Olá 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 Habana Olá 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 Eu tô mei? Traished Chess. Chess. Ah, bichonra. Ah, deixa eu trabalhar com Puff. É, e não é que o OnlyFact, que é o Brasil, que agora é Blue Space? É o Puff, é o Brasil. É o Brasil. E é o Puff, gente! Aplausos! Muito! Há quanto tempo ficará cá? É. Chess. Onde é? Ali! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha que delícia esse Puffzinho! Eu vou dar pra você, eu vou dar pra ele que vocês são do Brasil. Puff, CTM, have it in control! Tá bom? Oh, that's it! Thank you! Touché, that's it! Adoro! Tá? Adoro, Nabu! Olha agora o Nabu! Thank you! Obrigada, obrigada, obrigada! Ele tá bem vinda? Manda ele pegar uma comanda e poupar! Tá? Tá! Tá tomado! Olha, deixa eu dar pra você um convite, uma presidência pra qualquer outro dia, tá bom? Beijo! Obrigada! Já pode descer quando a gente tá! Tá descer mesmo! Carioca, obrigada, viu? Beijo é dois, viu? Já é pra ter descido, já é senhor! Agora o macho tá voltando, mas sem você! Bom dedo, né? Bom dedo! Aplausos, gente, bom dedo, obrigada! Aplausos! 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 Pensa num drink. Que limpa! Que limpa! Gente, antes de eu sair, Míster sabe se é aquela pessoa que tá aí, não? Acho que não. Não, meu amigo. Mas mesmo assim, obrigado pelo apresento. Eu queria só sair antes de dar um drink com o menino lá dentro. É a primeira vez que você veio na aula de quê? Não. Quer ver que eu vou fazer outras vezes? A gente não vê. Ah, eu tô sério. Joga o quê? Chá, o menino é étrico e não pode o quê? Deixa eu ver que eu vou mandar seus livros, tá? Não, meu amor. É lindo ou é um japonês? Gente, amanhã, eu começo a fazer uma novice a todos, eu tenho um canal no YouTube, vocês já falam que eu vou compartilhar. E amanhã, eu tô muito feliz, eu entrevistei uma menina. O nome é artista, ela fugiu agora, mas ela fez a Clara na novela que ela fez filha da... Regina? Regina Boatio. Era uma menina especial, foi uma entrevista maravilhosa, e eu queria muito que vocês assistissem e assistissem essa entrevista amanhã no meu canal no YouTube. Aí um confinante que não fez, gente, ninguém tem crédito pra procurar. Eu não entendo. Não? Não, sim. Então eu fumo. Então assistam amanhã o meu canal, Espuma com Motila, no YouTube, é uma entrevista maravilhosa, que é qualquer tipo de preconceito. E em terça-feira, eu estou no Boteco do Maçai, com... Joana, isso mesmo, maravilhosa. Alguém assistiu o Baixão da Vida? Então ela é aquela menina especial, ela é talentosíssima, inteligente e maravilhosa, e eu queria que vocês vissem a entrevista. A todos vocês, muito obrigado. Terça-feira, do Boteco do Maçai, falando que me conhece, não paga nada, e agora nós vamos ter o último show com o talento maravilhoso, e eu quero que vocês aplaudam muito, a talentosíssima, dando um monte, e o balé por isso mesmo. Já estou ouvindo o aplauso, você vê que é incrível. Obrigado.